Mas, Presidenta, enquanto a milícia atua e enquanto os bolsonaristas tentam golpe, o presidente Lula trabalha. E eu quero fazer aqui um bom anúncio. Lula envia hoje, aqui para o nosso Congresso Nacional, a alteração do novo ensino médio. E essa alteração do novo ensino médio vai acabar com aqueles itinerários formativos que eram de mentirinha para acabar com o que eram as cadeiras tradicionais e necessárias. Eu peço a V. Exª mais 30 segundos, um minuto, para que eu possa terminar. Mas o presidente Lula, então, envia para cá agora um novo projeto que vai recompor a formação geral básica. E, neste projeto, nós teremos de novo os currículos de língua portuguesa e literatura, línguas estrangeiras com obrigatoriedade e oferta de inglês e espanhol, artes, educação física, matemática, história, geografia, sociologia, que os bolsonaristas tanto odeiam, filosofia, porque eles não gostam de ciência, física, química, biologia, ou seja, 2.400 horas para que no ensino médio os nossos estudantes possam aprender. E isso, Presidenta Maria do Rosário, junto com a escola de tempo integral, com o ensino integrado e a escola de tempo integral, vai passar a ser oferecida para todos os estudantes brasileiros, da creche ao ensino médio. E, assim, o povo brasileiro, com certeza, volta a sonhar e ser mais feliz. Parabéns ao presidente Lula pelo seu trabalho e pela educação pública brasileira. Parabéns ao presidente Lula pelo seu trabalho e pela educação pública brasileira. Parabéns ao presidente Lula pelo seu trabalho e pela educação pública brasileira. Parabéns ao presidente Lula pelo seu trabalho e pela educação pública brasileira.